Querido Romão e amigo, está é momento para a devoção do dia, contento com a nossa companhia. Nós trazemos uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Deus eterno, alabar e glorificar o nome da oração para sempre. Senhor Deus, nós te suplicamos, Senhor, de maneira que o Baco é de espírito de Moisés e a compartilhar aqui com o líder, e assim que nós podemos sustentá-lo, Senhor, de guiação do meu povo, de mesmo maneira que nós te pedimos para que o Espírito de Cristo, Senhor, de vos Espírito, e Senhor, que seja aqui reposar para nós, cozinhan-nos por um espírito de sabedoria e de compreendimento, um espírito de conselho e de poder, um espírito de conhecimento e de temor para vos, Senhor. Ayuda a cada um de nós, para que nós possamos delícias, Senhor, de ser vivo e de temer e de ser vivo. O povo, nós te agradecemos de redor o nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa lei é a fórdima que tem a titular Loboríssimo Poder, escribido de Ellen White, A.V. 4 de Iuli, Tema 1 Coríntio 1 Coríntio 2, versículo 7 Um trabalhador pode ser um papelador e loucante, um outro tem um escritor impressionante, um outro pode ser don de uma oração sinceramente, honesta e fervente, um outro é don de cantar, um outro pode ser poder especial para explicar a Palavra de Deus claramente. E cada um don me recebe um poder para Deus, para sombra e te traga com o entrado. Na um, Deus te dona é palavra de sabedoria, na um outro, compreendimento, na um outro, fé. Mas tu me recebe um pouco de emes uma cabeça. E diversidade de dons, te guia na diversidade de atividades. Mas tu me recebe um Deus com a obra turística dentro de tu gente. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 6 Deus que para o seu servidor não escorre, sim a compa unir junto de um esforço harmonioso. E por parte, na alguma coisa, que contraste entre a dona e a dona de um companheiro de um trabalho, está muito grande para permitir não unir um esforço harmonioso. Mas agora não acorda que tem diferente mente para alcançar e que algum lo rechace é verdade de maneira que tu vai apresentar quando é um trabalhador? Solamente para abrir o coração para a verdade de Deus, de maneira que tu vai apresentar de maneira diferente de um outro trabalhador? Talvez não se trata de um trajunto de unidade. Não é um talento, mas que com diferente, tu vai portar a bode e o controle do mesmo espírito. De cada palavra e acto, bondade e amor o guarda revelar. E de maneira que cada trabalhador fielmente está ocupando seu posto no seu lugar apontado, é a oração de Cristo para a unidade de seus seguidores no modo de contestar. E o mundo lhe sabe que é o que não está com seus discípulos. De uma compaixão amorosa e confiança, é trabalhador de Deus, mas ser único outro. É um cobiça ou fazer algo que tem tendência para separar o membro da Igreja de Cristo da oponência e meta do Senhor. Pleitamento e desacuerdo da Igreja e encorajamento de sospeito e desconfiança da deshonorar Cristo. Deus que para seus servidores não cultivar afecção cristiana um para o outro. Querido ouvinte, Guarda, manhã batim um cita com Deus e conosco. Tem manhã com Deus que.